Antes da reunião começar, o secretário estadual da saúde, doutor Vicente Caropreso, adiantou os principais pontos que seriam tratados por ele na reunião. Além dos números da secretaria no primeiro quadrimestre desse ano, entre janeiro e abril, doutor Vicente falou do alto número de processos de judicialização que chegam até a secretaria. Da maneira que a coisa vai, com 60 processos chegando ao acesso por dia, nós logo logo teremos uma interferência imediata sobre todos os programas que a SES se propõe a realizar. Nós entendemos que, como esse é um direito inalienável da pessoa de obter esse recurso para o seu tratamento, não há nenhum deputado que seja contra, não há nenhum juiz, nenhum promotor que seja contra e não há nenhum governante que seja contra. Portanto, essa conta deveria ser rateada entre todos os poderes e não apenas sufocando o orçamento da saúde. O secretário também destacou o lançamento da campanha do mutirão de cirurgias. Nós vamos fazer questão de agradecer o empenho da Assembleia Legislativa, de todos os envolvidos na aprovação do projeto e na concessão de mais 12 milhões de reais para o nosso objetivo. Mais oito que ganhamos do Ministério da Saúde, perfazem 20 milhões, que representam isso somados, praticamente atingimos um terço da fila, que é de 60 mil pacientes que nós temos hoje em Santa Catarina. A audiência pública proposta pela Comissão de Saúde da Casa foi acompanhada por funcionários da secretaria, além de entidades e sindicatos ligados à área. Para o presidente da comissão, deputado do PT, Neudi Sareta, a maior preocupação diz respeito aos pagamentos em atraso da secretaria a prestadores de serviço. Essa questão, segundo o parlamentar, dificulta principalmente a vida de pacientes que precisam de atendimento. A nossa preocupação é que, de fato, a gente veja uma perspectiva de que a população catarinense possa ter o atendimento que precisa e que merece. E, para isso, essas questões de atrasos de pagamento com fornecedores precisam ser resolvidas para que eles voltem a fazer os serviços, exames, cirurgias eletivas, para que os hospitais também possam fazer a sua manutenção. Então, a nossa expectativa é que o governo possa regularizar isso o quanto antes possível.